Olá amigo monarquista, estamos em 2022, o ano do bicentenário da independência do Brasil, 200 anos do dia do fico, em que Dom Pedro I disse que ficava, e acabou sendo aclamado pelo povo o primeiro imperador do Brasil. O Brasil se libertou de Portugal e com isso o Brasil teve anos de pura glória e desenvolvimento. Agora, em 2022, iremos comemorar esse bicentenário e trazemos como primeiro evento monárquico deste ano a aclamação à família imperial brasileira. Domingo, dia 9 de janeiro, com as presenças dos príncipes Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dom Luiz de Orleans e Bragança, ele que é chefe da Casa Imperial do Brasil, e lá no Rio de Janeiro nós teremos Dom Fernando, na igreja Nossa Senhora do Rosário, às 11 horas da manhã, no Paço Imperial, às 14 horas, na igreja e no Paço Imperial. Não perca você aí no Rio de Janeiro. E os paulistas estarão com Dom Luiz e Dom Bertrand na Casa Imperial do Brasil, na Proma Monarquia. Estaremos fazendo uma grande festa. Chame seus amigos, parentes, colegas e familiares. Vamos juntos prestigiar a família imperial brasileira no dia da aclamação à família imperial. Imperdível! Ave Império!